O que passou pelos maiores perrengues nos últimos tempos? Há um ano eu estava hospitalizado. Aproveito para agradecer, em especial, a minha mulher e meus filhos, os médicos. Só a ciência é que tem a resposta para tudo aquilo que você espera, especialmente, lógico, a Fora Fé. Mas, com tudo isso, é a chance que eu tenho de agradecer as manifestações que eu recebi. E, nessa hora dos altos e baixos da vida, que você vê com quem você pode contar. Claro que a maioria, eu sequer imaginava que iria se preocupar tanto comigo como acabou acontecendo. Então, eu aproveito nessa virada, estou aqui cheio de graça com essas duas figuraças que eu escolhi para dividir a apresentação comigo nessa programação na Band. Agradecer essas manifestações de carinho, de solidariedade, sensibilidade, generosidade e pronto para novos desafios. E esse time aqui passa tudo isso, sorriso, energia, vitalidade. E isso vai fazer com que todos nós tenhamos forças para, junto com vocês, que é a razão do nosso trabalho, comemorar a grande virada da Band. Hoje, 55 anos da TV, 85 anos da Rádio Bandeirantes, inaugurando aqui um auditório tecnologicamente dos mais modernos de todo o país, para mais de 450 pessoas, de segunda a sexta-feira, às oito e meia da noite, a partir do dia 17, trazendo informação, emoção, humor, sucesso, muita alegria, que o Brasil está precisando e muito disso. Diretamente do auditório João Jorge Saad, das Chapadões do Borubi para todo o Brasil. Obrigado, galera. Feliz 2022. Saúde e felicidade, galera.